Bom dia, pessoal. Hoje o dia será laminha, muita chuva e eu tenho um hospital. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar aqui um chá, um café, um chá de capim-cidrilha. Eu detesto chás. Deixa eu colocar aqui na caneta. Se virar uma caneta, nós estamos na chalevinha. Vou até a tampa que eu vou fazer com esse negocinho aqui. E é isso. O bico da chalevinha fica tapadinho para não entrar bicho. Muito bom. Olha, chá leão da marca leão, chá de capim-cidrilha. Tem um texto aqui. É comum ouvir por aí. Faça mais, mais rápido, melhor. Acorde mais cedo, trabalhe até mais tarde. É um mundo que vive te dizendo para ir. A gente te convida a ficar. Ficar de boa com você mesmo faz parte de uma vida equilibrada. E os chás leão são feitos para esse seu momento. Inspire, expire e aprecio. Hashtag fica a dica. Hashtag fica de boa. Não sei o que é errado, gente. São 10 gramas. Tem 10 saquinhos de chá de capim-cidrilha. Aquele dia, ela cedendo, eu não achei a equipei isso aqui na época. Eu detesto o médico. Quanto mais hoje chovendo. Nossa, que desmereza essa chuva. Pode usar. Despeje água quente a 90 graus centígrados em uma xícara de 240 ml. Coloque o saquinho e deixe em infusão por cinco minutos. Se preferir, adoce. Aí tem essas dicas aqui. Conceito, tá pra ver se... 2023, né, gente? Sempre olha isso pra tomar chá velho. Então é isso. Dica do dia. Chá de capim-cidrilha pra esse dia churroso. Tô um pouco gritada, hein? Nossa, vou pro médico lá fazer o exame lá. É o que o médico fala. É a consulta que já tá marcada aqui no geral, né? Mas aí vê se tem... Essa gripe aí. O que que é? Tá esquisita. Desde quinta-feira eu tô assim. Tô bem melhor, né? O pior já passou. Nossa, Deus. Vou reclamar também assim que o pior já passou. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com os seus amigos. Se você não se inscreve no canal, se inscreve no canal. Beijo. Tchau.